Olá, rotineiros! Começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e esse é aquele quadro de curiosidades sobre coisas bizarras e engraçadas aí que acontecem no Brasil ou no mundo afora. Bom, galera, mas antes eu queria pedir que, por favor, vocês se inscrevessem nesse canal pra gente chegar à marca de 100 mil inscritos o mais rápido possível, compartilhasse esse vídeo nas redes sociais, deixasse o seu joinha aí, dá um tapa no dedão, como diz o Leão. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, elas vão estar aparecendo desse lado aqui. Bom, galera, desse outro lado vai estar o link do Apoia-se do canal, caso você queira se tornar um apoiador desse projeto. Bom, rotineiros, vamos pro vídeo de hoje e roda a vinheta! Bom, rotineiros, está circulando nas redes sociais que o presidente Temer teria aprovado o implante do chip em todos os brasileiros e que isso seria obrigatório. Bom, vamos lá, vou explicar pra vocês. Eu não quis fazer um quadro de verdade ou mito porque é uma coisa simples e basta você ligar a TV que você vai ver que isso é mentira. Então, eu quis trazer aqui num quadro de curiosidade. Por quê? Primeiro que sim, existe um plano no governo de unificar todos os documentos. Mas não, isso não é o chip da besta. Não, não tem nada a ver com o chip da besta. É somente uma unificação dos documentos, todos em um só. Você vai andar com um cartãozinho e nele vai conter todas as informações, sua carta, telefone, endereço, contato, ficha criminal, tudo. E acontece que no dia 11, no último dia 11 desse mês, o presidente Temer sancionou, ele aprovou a lei que cria essa identificação civil nacional, que é um novo documento que unificará os dados biométricos e civis dos brasileiros. Bom, agora vai ter todas as papeladas para poder ser regulamentado e provavelmente ele vai ser concluído até em 2022 no Brasil inteiro. Mas não é nada de chip, não vai ser implantado nem nada. Existe muitos sites sensacionalistas aí que já pegaram essa notícia e distorceram tudo, galera. O Brasil passa por problema de você ter que carregar 15 documentos, é uma coisa muito chata e tem vários países lá fora que não precisa. Com apenas um documento, você faz tudo o que você precisar. E vai ser esse documento aqui, que vai ter nele um comprovante de renda, endereço, se você tem o nome sujo, se você deve para a justiça, tudo vai ter. Por isso que ele é conhecido como CUR. Por incrível que pareça, é CUR, que é o Cadastro Único. Enfim, eles ainda estão regulamentando para poder ficar certinho, para não dar problema. E também porque o Brasil é um dos campeões de fraude. Para não haver fraude nesse sistema, ele tem que ser muito bem elaborado. Então não é nada de anticristo, nada de chip. Então tomem cuidado quando vocês lerem esse tipo de notícia aí na internet, que provavelmente vai ser mentira. Dá uma pesquisada no site do governo antes. Enfim, se você já tinha caído nessa notícia, deixa aí nos comentários que eu quero estar lendo. Bom, rotineiros, deixa aí suas opiniões nos comentários sobre essa bizarrice, sobre essa notícia curiosa. Eu vou estar lendo todos os comentários. Muitas vezes não dá para responder todos, mas eu consigo sempre estar lendo ali, deixando um gostei, um coraçãozinho, enfim. Bom, galera, se inscreve no canal mais uma vez, quem ainda não for inscrito, e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. É nóis, tamo junto, até a próxima, e eu fui. Tchau! Tchau!